Fala galera, aqui quem fala é o Matheus do Cento e Nove E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês Uma continuação de uma série aqui de bombite E hoje galera aqui, tá tudo pra ocupar Vamos pra nossa caixa forte Nosso 34 diamantes pra... É... É... Adiantar um negócio Barrudos, suplementos disponíveis Madeira, ouro, diamantes, ouro Ele tem bastante Ah, esses de... X meus preciosos Eita Que que foi aquilo? Ó, diamantes Eu quero atacar esse fatal aí Que... Olha só Mas tipo, a sumetralhadora aqui dele é muito boa Vamos atacar E vou pegar aqui e... Ó, já tirei bastante dano Vou colocar ali o sumetrancaboy E o... Coisa ali Ixi, vai escutar ali no sumetrancaboy O matador O matador, o matador, o matador, o planta Ai, quebra ali, quebra, vai O QG Coloca ele no QG Aí a gente... Aí a gente já conseguiu derrotar esse fatal aí Nossa, que bom Tá, legal Bem louco, empregante Três... A gente perdeu três metrancaboy Eita Hum... Agora todas as ilhas estão livres Vamos recolher aqui o... Melhorar os depósitos de ouro Nossa Depois a gente melhora nosso depósito de ouro É depósito... Ah, acho que eu vou pegar esse depósito de madeira Vamos colocar ele um pouco... Eu quero colocar ele um pouco mais aqui, ó Nossa Não Tem que dar uma área que fique verde Ali Ah, é Eles vão deixar a nossa caixa forte Nossa Uma hora e vinte e sete minutos Pra concluir o negócio lá da caixa forte Nossa Que louco isso Deixa eu ver se dá pra colocar mais minas aqui Não, não dá Vamos colocar mais uma residência Deixa eu colocar aqui Assim Ah, eu esqueci Eu queria ficar... Vamos explorar um pouco mais aqui, ó Tem o mar Eu gosto de fazer isso lá no Kingdome's Underworld Muito da hora essa ilha Eu quero criar uma força Eu quero entrar numa força tarefa Quase bem Que... Por... Warrior White? Eu gostei Interessou esse Warrior White Vamos ver o que é esse Warrior White Meu pai do céu Nossa Quanta coisa Quem me dera uma coisa desse? Meu pai do céu Esse negócio Nossa Ô louco meu Ô louco meu Ah, eu queria explorar um pouco mais aqui Do arquipélago Vamos... Vamos explorar aqui Ó, diamantes Oito diamantes Doze Já temos doze Agora vamos observar primeiro Cano de peso Que estranho Nossa Vamos atacar Vou colocar agora os metrancabóis Nossa Vai lá matador Matador já tá Nossa, o matador O meu amigo Vitoredo diz que ele é É o melhor A melhor tropa que tem Não, matador Ah, que droga Pronto Nossa Ele tem dois Pois ele tem esse radar Não 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 era pra eu jogar no radar Nossa Não era pra eu jogar no radar Hum 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 Agora Pelo menos destrói o QG A gente perdeu o nosso matador Mas a gente pelo menos tem três metrancabóis Vai lá Boa Nossa A gente só tinha três metrancabóis Pra cá Tem um coco aqui Matador Reforçar Beleza 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 Quantos que tem aqui Seis metrancabóis Vamos melhorar aqui Hum, não dá Vamos pegar aqui Beleza Ah, não dá pra pegar aqui Melhorar o depósito de ouro Mas vai demorar muito Por causa da Por causa da Caixa forte Deixa eu ver Quanto tempo Que tá dando Seis minutos Não tem muita coisa pra fazer Não agora Claro O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se não, não Valeu Falou Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau